A chance de dormir mano, 9 e 10 da manhã, segunda-feira, 6 de janeiro, a chance de dormir mano, motivado total mano, motivado, fazendo postagem no Instagram motivacional, vídeo motivacional, tô bem focado mano, hoje realmente começa meu dia, não começa ainda, vou dormir umas 5 horas, tem muita coisa pra fazer, pra acontecer, né? Coloquei aqui meus planos todos os dias antes de dormir, antes de acordar também, antes de acordar não dá né, depois de acordar, sempre ver minhas metas, meus objetivos né, e tamo aí, segunda-feira dia 6, eu fiz isso aqui ontem, na realidade, ir nessa defigênia né, correr atrás da moto, vamos correr atrás da Tiger né, e comprar no guarda-roupa, comprar guarda-roupa pra guardar as minhas roupas da minha marca do site né, então, cadê o sono? mano, 9 da manhã, isso atrapalha teu goro? Depende mano, o sucesso, muitas pessoas dizem que tem que acordar cedo, mas eu sou do contrário, eu sou que o sucesso depende do quanto você consegue produzir no horário que você tem disponível, então pode ser de manhã, de madrugada, ah todo mundo, o mundo funciona de manhã, mano faz tempo hein, que meu mundo funciona em horário dobrado, acordo tarde, novo tarde, tá fazendo acontecer, tá evoluindo, e a casa maromba tá, mano, eu não consigo ver de casa velho, é pesado né, ó, eu tô vendo os pedreiros metendo lenha lá, mano, olha lá, pega a visão, como é que eu vou dormir velho, olha os pedreiros lá já, 9 horas da manhã arregaçando, pega a visão, ó, vídeo novo silenciano, hoje vai ser mostrando a casa maromba, mostrando como é que tá ela, né, mostrando que vai ser evolução, o que vai ser da casa maromba 2.0 aí, né, então tamo junto, cadê o sono? 9 da manhã velho, ar condicionado no talo, e o sono não vem velho, tomei minha melatonina, todos os meus manipulados pra dormir, e o sono não tá vindo, ai, mas é isso mano, bora, soltar o mijão e tentar dormir pelo menos nas 5 horinhas, e produzir mano, é, confirmamos o dia 6, começamos o dia 6 dormindo, eu dormi muito tarde, vamos ver nossa casa maromba quando tá, solta a terra, então essa é a casa maromba 2.0, que tá sendo construída, tá incomodando os vizinhos, esse vizinho aqui, eu vou ajudar ele a fazer a frente, né, falei pra ele que eu vou montar a frente da casa dele, porque a gente deu uma, uma puta, é, mano, subindo na laje do vizinho todo dia de manhã, os caras, os pedreiros começam a trabalhar cedo, né, então, sei que não acompanha, sei que não viu, essa é a primeira parte da evolução da casa maromba, esse aqui vai ser o meu estoque do meu site, vai ser minha garagem, né, olha, aqui é o vizinho, velho, ó, olha o tamanho que vai ficar, aqui vai ser meu escritório, isso aqui vai ser meu escritório, meio que se eu receber meus patrocinadores, eu tô vendo se eu faço minha parada do DJ aqui, né, eu quero fazer um estúdio de DJ, sabe, pra eu treinar, pra eu ter um DJ aqui, não sei ainda como eu vou empresariar MCs agora, né, ó, empresário, mano, a segunda parte aqui é o meu estoque, estoquezinho, porra, não sei porque tiveram essa parede aqui, mas acho que é pra ter uma divisão, olha o tamanho do estoque, eu achei que ia ficar pequeno, velho, mas ficou grande pra caramba na realidade, ó, pra vocês terem noção, velho, tô aqui do canto, do cantinho, ó, olha o tamanho, grande, mano, e eu nunca pensei que eu ia construir, nunca, nunca imaginei que eu ia ser um, sabe, um empresário, não só queria empresário, empresário, mas nunca pensei, mano, aqui tudo que eu tô pondo aqui na casa, não tá tendo ajuda de um patrocinador específico, sabe, o patrocinador nunca aumentou meu salário, falou, ó, ajuda a casa, mano, tudo que eu tenho aqui hoje é do YouTube, dos meus patrocínios, né, não tem nada, minha mãe nunca, não deixou herança nenhuma, né, parece que minha mãe tinha uma poupança lá, mas eu nem corri atrás disso, o dinheiro do aluguel das minhas casas fica pra minha prima, né, que ela resolve os B.O. da casa, né, então nunca nem vi esse dinheiro de aluguel, tudo que eu tenho aqui é graças ao YouTube, graças aos meus patrocínios que já vêm, né, então tudo, tudo nosso, tudo nosso, filha, olha o espação, eita, pega, essa é a primeira parte, né, top, curti, mano, meu estoquezão vou ter, tudo isso vai liberar espaço pra minha garagem, pra eu botar meus carros ali na frente, que tá uma bagunça do caramba. Como é que é quebrada, né, essas aqui é tipo um cortiço, né, o cortiço que eu digo é tipo a vila do Chaves, né, ali é uma casa de aluguel, aqui é outra casa de aluguel, ali é outra casa de aluguel, mas eu não tenho moral nenhuma nessas casas, eu não recebo nada delas, né, então tá incomodando pra caralho os vizinhos, mano, meu Deus do céu. Olha aqui, ó, primeira parte, né, e tem a segunda parte ali, ó, vamos lá ver como é que tá ficando. Então isso aqui é a casa maromba 1.0, né, era até aqui, ó, daqui pra cá na casa maromba, subia pra laje, né, qual que é a meta? Eu não sei ainda se eu vou eliminar esse quarto, né, o que tá acontecendo é que não tem bagunça, tá bagunça, não tem lugar pras meninas guardar roupa, a guarda-ruta ficou pequena, né, então, ó, ali já é a casa maromba 2.0, pra vocês entenderem, ó, aqui já dá, é a laje, ó, não sei o que que vai ser feito, eu preciso ver com o engenheiro, né, como é que vai ser feito, mas já tem saída, pega a visão. Você vem pra cá, ó, o investimento que eu fiz, a aguinha gelada pra rapaziada, ó, você já sai daqui, ó, direto, ó, Eita, o que será que vem aí, velho? Olha, vai direto pra cá, ó, a passagemzinha, onde é os quartos, ó, pega a visão, deixa eu mostrar pra vocês aí. Tá batendo a laje, aqui vai ser dois banheiros, aqui vai ser um quarto, uma suíte, né, pra receber, aqui vai ser a suíte do youtuber, né, não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou atualizando pra vocês, a meta é a casa maromba, tem um youtuber, né, até, pra participar dos vídeos, tá junto comigo, quiser fazer collab, então tá disponível aí, não sei se vou cobrar aluguel pra ajudar, cobrar, ajudar no sul, tô tendo muito gasto aqui, água, luz, só água e luz, R$2.500 por mês, comida, vou botar bem no meu lápis, dá quase três conto, né, então, tudo é gasto, o youtuber que quiser vir, quiser estar junto com a gente, vai ter espaço dele. O youtuber ou alguém, um atleta, não sei, é só esse parte aqui, entre aspas, pago, não sei ainda, mas é mais ou menos isso. Se você conhece o youtuber, que mora no Nordeste, que mora em algum lugar, de uma região pra cima, e quer descer pra gente, caralho, esse cara tá subindo aqui, velho, não tá batelagem aqui, né, então, entre em contato com a gente e fala, ó, o Toguro deixou um quarto disponível lá, talvez, não sei ainda, ó, aqui é a lajezinha, não é nosso? Então, aqui é o primeiro quarto, pronto, saiu da casa do Maromba 1.0, passou um corredor, banheiros, primeiro quarto com suíte, né, fechou, arzinho condicionado, o cara tá suave pra fazer stream dele, pode ser stream também, gamer, né, mano, você que é um gamer aí, o que o cara ganha pagando alguma coisinha pra você, Toguro? O cara ganha Toguro, tá no canal do Toguro, tá no canal das meninas, vai tá, os funk, tá tudo, vai tá presente no caso do Maromba, né, vai ser uma parte paga aqui, não sei ainda, é uma possível, na realidade tudo pode mudar, mas pode ser o meu quarto também aqui, pode ser um quarto pra receber visita, não sei se ninguém quiser, mas pode ser um quarto de streamer, né, um streamer que eu moro em São Paulo, quer tá presente com nós aí na casa do Maromba, é o primeiro quarto aí, subir aqui, subir pra você ter uma noção, ó, casa do Maromba 1.0, corredor, esse aqui é o banheiro, quarto, o youtuber líder, não sei, tem mais um quarto sendo construído, provavelmente quatro pessoas, mais um quarto, quatro pessoas, mais um quarto, quatro pessoas, e elimina aquele quarto ali, que fica pra produzir alguma coisa, um entretenimento pra casa, pra gerar o conteúdo, né, então, um quarto disponível, dois, três, quatro, oito, doze pessoas, mais uma, treze, vai ser esse número aí, mais ou menos, então, ó, ó, o gasto que tá tendo, filhos, pega a visão, ó, passei o que vem aqui, velho, acabou o casa do Maromba, ó, estoque, pá, estoquezinho embaixo, um quarto, bababá, os pedreiros aqui que tão olhando na gravana, quebrada, e é tudo, tudo no nosso, velho, tudo graças a vocês aí, mano, ó isso, deixa eu ver, será que consigo chegar ali, velho, se eu pensar, porra, acabou o casa do Maromba, vai, olha, já dá pra subir, olha, pum, aqui é a casa do Maromba, porra, não tiraram essa merda aqui ainda, pedi pro Vesco subir, se não pega dengue, né, velho, ninguém tinha visto isso, esses lixos aqui, ó, tem até rabiola, velho, isso aqui é arte minha, né, foda, mas é isso aí, ó, ô, Vesco, sobe aí, pai, bateu uma foto nossa, foto de capa aí, ó, olha como tá ficando a casa do Maromba, então, fellas, não canso de agradecer as minhas palestras, se vocês quiserem, nem, nem precisa, mas a primeira dádiva do sucesso é o agradecimento, eu agradeço o pôr do sol, agradeço a minha mãe por ter me criado, agradeço vocês por estar me acompanhando, agradeço meus patrocinadores por estar me ajudando, agradeço o YouTube, mano, que dá a monetização do que tem aqui, fruto desse, pisar no bagulho, pai, vai pisar no gesso que você vai, ó, mano, você já decidiu, pai, você acha que você mentira, aí, pai, gostou? Vai, vai, tá bom, como que é presenciar aí, ó, tudo sendo construído? Cimento, né, velho, a nossa evolução está no 2.0, 2.0, ó, já bateu uma foto nossa aqui, ó, tá gravando o vídeo, pai? Foto de capa aí do canal, tá pegando a obra? Tá. Olha isso, olha isso, essa visão. Olha onde nós chegou, pai. Eu diria, pai, autoguro, bugando, bugando o YouTube, pai, a maioria dos caras faz o quê? Quem tem isso, a maioria dos caras, sei lá, acompanham, põem dinheiro no bolso e falam que o Bruno ajuda os vizinhos, tá ligado? A maioria dos caras só falam isso, mas os caras tem gente botando dinheiro no bolso, isso aí, mano. Não acho errado. Quando isso tudo acabar, é hora do Bruno juntar a grana também. Mas e quando tudo, tudo acabar, pai? Por quê? Por exemplo, se... eu falo, mãe, não vamos levar nada, tem pessoa que morre com um tiro na cabeça do nada, tem que curtir o momento. Acho que tudo... Eu só vivo de momento, eu não vivo de futuro em relação à minha felicidade. Eu não guardo para deixar minha felicidade para o futuro. Eu vivo minha felicidade agora. Então eu estou vivendo a melhor felicidade da minha vida, em ter meu negócio, em ter minhas carangas, em ter meu canal. Eu vivo o momento, mano. Se tudo... Se o Guru YouTube falir, você não ganhar mais dinheiro, você... precisar... Sei lá, acabou. O que você faz? Eu volto a trabalhar, sou professor de educação física, tenho o meu CREF, tá legalizado. Mas eu volto a ser professor de educação física, volto a dar aula, volto a curtir. Eu vou dar para o carnaval, dormir na rua igual eu fazia antes, mano. Vira tudo, irmão. Acho que tudo está acontecendo conforme eu estou manejando. Olha isso aí, mano. Pronto. Chega a evolução. Só para resumir. Estoque, garagem, quarto 1, quarto 2, quarto 3, quarto 4, quarto 4. YouTuber, ou alguma visita, sei lá, se Felipe Franco quiser vir, vai ter um quarto limpo para ele aqui. Ah, ele não quer vir, foda-se, está liberado para ele. Tem um quarto. Algum YouTuber, não para morar, né? Fala-se, é óbvio, passar um dia, Felipe, ah, Tuguru, onde é que eu vou dormir? Vai ter um quarto com ar-condicionado, pica para alguém. Ou, Tuguru, sou YouTuber, sou streamer, quero morar. É gorila, tem um gorila aí no Bru. Mano, se quiser fazer parceria, está com nós, vai divulgar, vai falar com nós, ajudar nos custos também. Segundo quarto, quatro pessoas, quatro, quatro, esse quarto elimina, vamos fazer alguma coisa, não sei ainda, se elimina, se faz um buraco, não sei, vou falar com o engenheiro, vai fazer uma coisa boa, e vai bugar, eu acho que vai bugar, mano, tem tudo para bugar, quem faz, sei lá, deu, tô feliz, tô felizão lá. Essa, rapaz? Essa, brota? Brota, né? Olha aí, olha o barulho, pai. A Tiger Zone, eu sei no Insta, né, galera, para quem tivesse uma Tiger, para fazer algum rolo, aí eu esqueci o nome dele, velho, seguidor, né, trouxe aí para nós ver. Imagina, ela já vai deixar ela soltando, se der certo, ela achou só, roubozão vindo. Dá um rolezinho nela, vai ver, vai ver, vai ver. O que é isso aí, Cíntia? Responsáveis da limpeza da cozinha agora? Responsáveis da limpeza da cozinha, da sala, aqui são as regras da cozinha. Isso aqui é tipo um arquivo para todo mundo... Imagina, vou colar na parede. Vou colar na parede, e aí aqui tem a limpeza do banheiro. Todo dia uma pessoa vai ficar responsável por limpeza do banheiro, da sala, cozinha, todos os dias. Acho que é o único jeito, vamos tentar assim, né, para uma hotel organizada. Até que enfim... Então eu vou finalizar o vídeo na moto, depois desse vídeo, vai ver o vídeo perguntando para as meninas, qual os projetos delas para as 2020, e ele vai responder quem é ele. Estamos juntos? é nóis, vamos lá ver a motoca lá. Vamos lá ver a motoca, pai? Morou? Pai, aqui na quebrada para andar de... Esquece. Esquece, essa motoca aí, qual a chance? Tô gulho de tiger, tiger preta. Só para vocês realmente entenderem, esse vídeo vai ser para mostrar a casa, né? Tem a sala, eu tô pensando em eliminar essa parede aqui, eu ia utilizar isso aqui para algum fim, não sei, deixar a casa maior, e esse quarto ficar tudo para o fundo, porque a desorganização está tendo, pelo fato de estar tudo... Parece um exército, né? As bolsas das pessoas, e está parecendo um exército, né? Então é só para puxar esses quartos, cada 444 fica mais organizado, do que 8, 12 pessoas aí. Isso é 10 dias, mano. É isso aí, mano. Target é zona. Que ano que ela é, pai? 16. 16? 2016. 2016, ó. Bonita, Fanzó. Fiz que o René está perdendo moral, velho. Moto gostosa da porra de andar, velho. Caramba, isso quebrada abraçou a moto, mano, é outra porra Não, 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 pô Dá chance, velho Ah, mano, tá com nóis, é, não Tem o que também? Não, pai, aqui no mesmo dia eu já mando fazer um trampo E grita bem? Caramba, eu gostei particularmente, pai Parcela no cartão? Parcela aí, pai, algumas? Quem sabe? Ah, vamos ver, pai, vamos jogar aí, vamos ver Top, hein? Gostou da moto? Ó lá Robozona, aproveita o Robozona vindo É a primeira refeiçãozinha, né? Meti um queijinho, ovo, cebola e tomate Faltou uma salsinha, velho Mas é uma meletinha aí, mano Eu ia pô, tapioca, eu falei, mano, vou entrar mais no foco ainda O problema da tapioca é o carboidrato, né? A concentração de carboidrato por porção é muito grande Então duas colherzinhas, três colherzinhas já Pô, tô comendo fit, mas tá comendo carboidrato pra caramba, né? Essa é a sua intenção, emagrecer Essa é a sua intenção, é ficar cheipado a mais braga Não é interessante utilizar muita tapioca Tô finalizando o vídeo, tô fazendo a minha primeira refeiçãozinha aí Um ameletinho com ovo Um amelete, obviamente, que é com ovo, né? Fituguro Chazinho dos deuses E, logo menos, vou pra casa marom Vou falar dos projetos lá, das pessoas integrantes lá Então tem vídeo, não precisa dar notificação Fica acompanhando, olha aí Tá três vídeos por dia, quatro vídeos por dia A galera tá curtindo, tá tendo repercussão Tá apoiando E é isso que importa O resto não tem tarta Então o Roussebrilizou agora, né? Pertiu